A gente vai falar também sobre um outro assunto, Coutinho, São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades brasileiras também, são as representantes das 100 melhores cidades do mundo para comer bem e provar a culinária local, é isso? Pois é, é uma pesquisa muito interessante, um levantamento muito interessante, feito pelo site, se chama Taste Atlas, que é um site que costuma elaborar rankings de cidades turísticas barra comida, e coloca a cidade de São Paulo na 13ª posição, é a mais bem ranqueada do Brasil, boa, Roberta, para quem está na live da Band News FM, a lista das 100 mais, são quatro cidades brasileiras, São Paulo na 13ª posição, depois vem o Rio de Janeiro em 32º lugar, aí aparece Recife na posição de número 67 e Belo Horizonte na posição de número 78. As duas primeiras cidades são italianas, Firenze, né, Florença, em primeiro lugar e Roma em segundo lugar, com Nápoles aparecendo em quarto lugar, então cinco, Florença, Roma, Lima no Peru, Nápoles na Itália e Hong Kong, que é uma área autônoma ali do território chinês, a Nova York do Barão e de tanta gente, aparece numa honrosa sétima colocação, esse é um ranking, não conta restaurantes estrelados, de estrelas Michelin, restaurantes chiques, mas sim onde você vai comer bem e experimentar, provar uma belíssima comida local. É, local, local aqui em Nova York, digamos que a culinária americana não é das mais fartas, né, tem uma culinária bacana lá na região de New Orleans, né, a culinária crioula, ali uma mistura diferente e tal, aqui em Nova York você vai comer em excelentes restaurantes, mas digamos, num bom italiano, num bom francês, né, enfim, aquela comida tradicional é o famoso hot dog, né, o Frankfurt que nem é daqui, é, a salsicha lá na Alemanha, mas faz parte, né, faz parte dessa história toda. Eu acho que ranquearam bem em Nova York por comer bem, Barão, né, não necessariamente em restaurantes estrelados, porque mistura de tudo um pouco esse ranking, você citou New Orleans, New Orleans aparece na 26ª posição, atrás de São Paulo, por exemplo. Comida crioula lá é bacana. Agora, pra mim, eu já conheci boa parte desses lugares, aí, Florença, beleza, Nápoles, mas comer igual São Paulo, talvez seja saudades, viu, Roberta, que eu tô da nossa comida aí, comer no Recife, rapaz, que maravilha, né, então... Viu catupiry, Barão, tá com saudade? Viu catupiry, rapaz, não, mas agora eu já encontrei aqui no mercado, a Michelle, infelizmente, já fez umas... Ô, rapaz, já encontrei. O que eu não encontrei ainda por aqui é... Não, não precisa trazer, Coutinho. É pinhão, isso não existe aqui, pinhão não rola, é... Achei da última vez mandioquinha, sabe aquela sopa de mandioquinha quando dá frio, que é uma delícia também? Aquele caldo maravilhoso. A gente chama de batata baroa e tal. Vamos mandar pinhão pro Barão, a equipe vai mandar pinhão pro Barão. Manda, manda. Eu tô indo amanhã pra lá, Roberta, se estiver em correndo, só posso mandar. É isso aí. Coutinho vai levar um monte de muamba pra você, viu, Roberta, tudo que você quiser, só pedir pra ele, ele vai levando na bolsa. As blusinhas. Conta, eu tô te esperando aqui, rapaz, pra gente comer um hot dog, viu? Beleza, sabadão, seis e meia da manhã, tô tocando na sua porta. Pode vir. Que hora que chega. Uma última notícia, hein, hoje, dia 11 de maio, é o primeiro dia das novas regras pra ir até os Estados Unidos, né, pros turistas poderem visitar os Estados Unidos, não está sendo mais exigida a carteirinha de vacinação contra a Covid-19. Um, dois, três, três, três. Obrigado.